olá gente futricas na alemanha futricas de alemão que eu já vi é tem barraco na alemanha né começando já gravei um vídeo sobre a carta do vizinho né que ele estava odiando o cheiro do incenso que vinha do outro vizinho daí que ele fez reclamou não deu nada ele mandou uma carta em todos os post box a caixa de corrente todo mundo contando a história para todo mundo apoiá lo eu li aquilo falei que merda né não tem nada fazer mais da vida mas enfim tá eu entendo tá tá né enchendo o saco dele o incenso do outro vizinho mas é um pouco de mat né muito assim né e aí eu falava a gente não tô afim de envolver na causa eu ignorei né você olha brigas de vizinhos deixa os dois vizinhos ali dois adultos têm que se entender pelo amor de deus ai ai tá um odeia o incenso o outro ama o incenso eles vivem um embaixo do outro aí aí deu dessa merda aí tem outro vizinho aqui outro vizinho aqui veio bater xingando não sei o que vai falar ah tá que foi não é porque o outro o outro vizinho aqui eles deixam o corredor fedendo ah tá aí eu fui ver quem eram os outros vizinhos né eram os velhinhos que moravam ali do lado eu não sei quem que tava fedendo assim se era o apartamento ou se eram os velhinhos porque eles não tomavam banho deviam ter aquela tática ainda do né do lencinho e sei lá quando é que eles usavam e mesmo porque quando fica mais velha a pessoa começa a exalar um cheiro diferente mesmo e eles tinham um cachorro enorme que ficava naquele apartamento e o cachorro deus ia feder também né então ficava um e aí fedeu o corredor inteiro aqui do prédio e a menina veio reclamar muito puta com isso aí eu falei ó o que que eu vou fazer né falar pro pessoal ele tomar banho dar banho no cachorro né os velhinhos aí tem quase 90 anos eu deixei pra lá e aí eu comecei a espirrar perfume aí no corredor e ela começou a fazer o mesmo aí ficou vamos né espantar o odor com perfume e agora também cruzando a rua aqui é de boa ali cruzando a rua não tinha carro nenhum gente carro nenhum era uma ruazinha só pra entrar assim no no prédio só eu sei que essa rua assim poucos carros entram muitos poucos e eu ainda fico olhando assim pra não ver carro atravessei e não é que não tinha um cara vindo atrás de mim que começou a gritar eu não entendi porque que tava gritando né mas depois eu pensei ah ele tava gritando comigo porque eu atravessei a rua no sinal vermelho porque eu sabia porque não tinha carro nenhum e eu sabia que poucos carros entravam ali aí eu venho perguntando qual a necessidade disso qual? você é minha mãe? você é meu pai? você é meu avô? tá com medo de eu ser atropelada? não, não precisa ficar com medo porque não tem carro passando nenhum todo mundo fazia isso nessa rua meu Deus veio lá da da fazenda e aí não sabia né como aqui na minha cidade todo mundo atravessa no vermelho quando não tem carro meu filho eu hein daí começou a... porque o negócio aqui é que eles começam a fazer um movimento de uns barulhos de não estou gostando e isso é meio difícil pra gente que não é daqui entender o que eles querem dizer com isso daí eles ficam assim mas ela tá passando mal meu filho daí esse cara começou a fazer e depois gritou nem olhei pra trás Falei, meu Deus, esse cara tá estranho Ele deve ser demente Nem olhei pra trás não Mas depois eu pensei, deve ser que ele Começou a fazer essas coisas estranhas Começou a gritar no meio da rua Que era pra mim Porque eu atravessei no vermelho Tudo bem, gente, eu não atravesso no vermelho Quando tem criancinhas Quando eu sei que a rua É longa e vem carro Mas, gente A rua tinha Máximo dois metros Na rua pra entrar na garagem Só pra isso, só pra entrar na garagem do prédio O cara vem me xingar Deve ser demente mesmo Eu nem olhei pra trás não, mas deve ser Uma pessoa que tem muitos problemas na vida Imagina se a pessoa tá chocada Com isso, imagina Ela deve ficar chocada cem vezes ao dia Nesse mundo atual, global Cheio de problemas Deve morrer cedo A gente não pode ficar estressando com a vida dos outros Assim, gente Pelo amor de Deus Tem fofoquinha e futruquinha Não é mãe também Eu ignoro, mas Deu vontade de rir depois De olhar pra trás e rir Mas eu já tinha passado Nem sei Onde é que o cara tá Nem sei quem foi o cara Mas Eu vi que tinha uma pessoa assim Que chegou atrás de mim E quando eu tava atravessando Começou a gritar Nossa Eu fiquei pensando Por que eu não parei no meio da rua E comecei a dançar Opa Gangnam Style O cara ia ficar puto, né Ia morrer ali Ia ter uma farto, né Tague do coração ali E morri Então Ignorei Mas Ah, e o outro Já contei essa história também Esse vídeo é um resumo De todas as historinhas De futricas de alemães, né Que eu vejo assim Que eu falo Por que isso, né Tá eu lá no bonde Tem dois estrangeiros ali Eu acho que eles eram africanos Mas falavam alemão também E de vez em quando Eles falavam também A língua deles Que ninguém entendia Só que eles falavam Num tom mais alto Sabe E daí Nenhum alemão chegou pra falar Você poderia falar mais baixo? Não Eu acredito que tinha um alemão Que devia estar ficando do lado assim E daí A gente Que é estrangeiro Não entende esses sinais alemães De pare com isso, né De Compose De você está fazendo coisa errada E daí eles continuaram conversando O cara infesou 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 E o cara era novo Devia ter um, sei lá Menos de 30 anos Levantou Gritou com os dois estrangeiros E eu estava lá no meio Porque eu estava sentada lá também E saiu do bonde O cara ficou meio assim Aí o cara falou Vai beber uma cerveja Get a beer to drinken Aí o outro cara que saiu Ficou puto Chamou de archlor Chamou de não sei o que Chamou de tudo O cara Saiu Eles começaram a xingar E o pote do bonde fechou E fomos Ah É barraco na Alemanha Barraqueiro Nossa senhora Que barraco Esses barracos evitáveis Meu Deus, gente Para com isso Ai, ai Eu sei que no Brasil Tem muito barraco de vizinho Também, né Tem barraco de ônibus Opa Que o pessoal Que não pega ônibus No mesmo horário Não se conhece Claro que se conhece Fofoca de barraco No ônibus No Brasil Tem também Tem na Alemanha também Ó Né Engraçado Só contando umas histórias aí Que O pessoal quer saber Da vida aqui, né Então tá aí, ó Alguns fatos Que eu já vi Assim de barracos evitáveis Que Né Eu acho que no Brasil Talvez estourasse um barraco Por causa desses Desses problemas Talvez não Mas os barracos Que eu já vi no Brasil Eles estouram por coisas maiores Né Imagina alguém no Brasil Xingar o outro Começar a querer arrumar um barraco Porque o outro atravessou no vermelho Que coisa que você faz Quando alguém atravessa o vermelho É gritar Aaaaaaah Que é pra Pra pessoa acordar Porque tá vindo um carro Pra atropelar Só isso Agora quando não tem carro nenhum É É É Eu entendo que a regra da Alemanha É assim Mas Eu acho que pra certas coisas A pessoa tem que ter mais flexível, né Mas eu entendo A mãe dele deve ter gritado muito com ele Quando ele Tentou Colocar o pezinho na rua No vermelho Mesmo morando na roça Então Fica na alma, né E as pessoas não gostam que Você faça uma coisa Que ela foi proibida de fazer Eu sou do vídeo É isso Gente Tchau